Galerinha eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem no canal porque falta muito pouco pra 35 mil inscritos É só vocês clicarem aqui nesse botãozinho e depois vir nesse sininho e clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal Pra você estar recebendo muitos vídeos legais, sério Também deixa um like nesse vídeo agora logo no começo pra eu saber que vocês estão gostando E vem aqui embaixo, sei lá, e comenta alguma coisa, um legal, um gostei Ou sugere pra mim um próximo tema que você acha que eu posso estar gravando, tá ok? Ai ai, finalmente eu acho que eu acordei e mano, essa noite foi muito legal E tá chovendo, nossa como eu queria levantar logo pra ir poder Na verdade eu queria estar na cama, né, eu podia continuar dormindo aqui Ah cara, mas eu tenho tanta coisa pra fazer hoje Se bem que dormir podia ser pra agora, né Ah, mas enfim, eu acho que eu vou descer ali porque a primeira coisa que você faz quando você acorda É o que? É você ir tomar café da manhã E, ai meu Deus, eu não acredito que ela chovendo aqui Por que que meu pai não construiu? Ah não, eu vou pular daqui Só pode, eu vou pular daqui, eu não quero nem saber meu irmão Vou pular, quer ver? Deixa eu ver se é muito alto Ai, eu sou flash também, ó, vou pular e sentar ao mesmo tempo, nem vou machucar, quer ver? E pronto, ó, aí rapaz Quem disse que tem algum problema, ó? Viu rapidão, ninguém viu Sofá macerinho que meu pai comprou Mas primeiramente, eu vou ali embaixo pra ver se tem Na verdade eu já tô embaixo, né, oh flash, você tá doido Ó, cara, pelo visto meu pai não fez nada Só tem uns vinhos aqui, só que eu não posso beber, né E tem fogo debaixo da minha cozinha Por que que tem fogo aqui, ó? Apaga o fogo, apaga o fogo, pronto Eu não gosto de fogo, por que que tem fogo na minha cozinha? Ah, eu nunca gostei, não gostei Ai, ai, cara, deixa eu olhar se não tem nada na caixa de correspondência aqui pro meu pai Porque aí eu já entrego pra ele quando ele chegar aí Caraca, parece que tem um livro aqui De quem será? Pera, eu vou ler aqui pra ver de quem que é Tá, então deixa eu ver o que tá escrito aqui, né Vamos ver quem foi que mandou, tá, pera Oi, aqui é a Marinette Digo, a Ladybug Quero te ver de novo no local onde nos encontramos Caraca Ela quer me ver de novo Mas será que é ela mesmo? Deixa eu ver Ai, era porque ela sabe a identidade secreta dela Ai, meu Deus, de agora Ai, meu, ai, meu, eu não sei Eu não sei Tá, eu vou, eu vou dar um jeito de esconder isso aqui Ela deixou na caixa de correio Vai que meu pai vê isso aqui Eu tenho que esconder isso aqui em algum lugar Eu vou deixar aqui atrás, depois eu pego de volta e jogo fora Tá, mas pera, o local onde a gente se encontrou uma vez Foi lá do, na, na floresta, né Será que ela tá lá na floresta? Eu não sei se ela tá na floresta, mas Ai, eu vou dar uma procurada aqui, velho Meu Deus, o que será que ela quer falar comigo, cara? Logo de manhã cedo Eu nem tomei café da manhã Tá, deixa eu ver, será que ela tá por... É, o que? Oi Tudo bom? E aí, que bom? Ah, não, você tá de novo aqui Eu tô, eu tô aqui Eu não sei, é que eu fiquei um pouco nervoso O que, o que? Mas aqui é o que eu não fiz nada Não, você não lembra da última vez? Ah É, tem isso Não? Você não lembra? Não O que é que eu falo? Eu vou beijar, gritar aqui pra todo mundo saber Quero A gente te beijou Pronto, falei Na verdade, você me beijou Ou foi eu que te beijou? Não, eu te beijei e você foi Ai, me explica o que aconteceu aquela vez Eu pulei ali, aí você não tava mais lá? Ah, eu não lembro mais nada Só sei que eu tô aqui pra falar contigo Porque o Cat Noir me abandonou E aí, o Zé Primeiramente, quem é esse Cat Noir? Você tá falando, é um mó tempão Ah, é um gatinho lá Muito lindo Mas Gatinho? Quem é esse? Eu não gosto de... Não, não Mas a minha roupa dele é de gato Ah, acho bom mesmo, hein? Acho bom, hein? A minha é de mania? É, e a minha é de flash Então, aí ele me abandonou Eu vim falar contigo Ah, legal Tá, mas você veio pra cá só pra falar comigo mesmo? Ah, só por isso Ah, então a gente podia, sei lá, fazer alguma coisa Brincar Ah, sim Apostar de corrida Já brincou de corrida? É muito legal Eu não quero brincar de corrida com você Não tem graça Por que não? Ah, porque tu não é filho lá do... É isso mesmo, uai Mas o que que tem? Eu deixo você ganhar Se a gente for Eu deixo você ganhar Pode ser? Tá, vem cá A gente vai postar uma corrida rapidinho Vem, ó A gente só vai dali Até O portão da minha casa Que é bem ali Na esquerda, tá bom? Tá bom, então vamos Vai 3, 2, 1 Vai lindô Vai lindô Vai lindô Ih, coitada dela Ela mal sabe que eu já fui e voltei Olha, ai meu Deus Quando é que ela vai perceber Que eu ainda estou aqui Olha, eu vou esperar ela perceber Vou esperar ela perceber Que eu ainda estou aqui Ih, que ela ainda não ganhou Na verdade Eu já fui e voltei Olha só esse carro Que da hora Ah, meu Deus Não, ela tá vendo os carros da minha casa E eu não vi o návio não Por que aconteceu ali sozinha? Não, o que que tá acontecendo? Não Não Ei, Ladybug O que que foi que você tá fazendo aí? Não Esse carro é do meu pai Você não pode entrar aqui não Você como é que você sabe dirigir, menina? Eu só entro Ai, você fica Ai, toma cuidado Esse carro custou um milhão de dólares Se você bater meu pai vai brigar Ai, não Ah, me liga Me liga, me liga Você dirige de virada pra trás Você vai bater o carro Ai Ai, a caixa de correio Eu tô descendo a ladeira aqui Ai, meu Deus Como assim? Ai, tá descendo Não Que você vai matar a gente Você é louca Que eu desce desse carro Desliga, desliga Pelo amor de Deus Desliga Ai, tá bom, tá bom Ai, como é que saiu? Eu tô desligando Aí, pronto E agora Pra botar o carro de novo Lá Ah Já não Se tu que se vira aí O que você quer fazer? A gente vai me encarar de que agora? Eu vou te mostrar minha carro Vem cá Eu vou te mostrar minha carro Aí você pode Primeiramente Eu não sei Depois a gente vê O que a gente faz Ah, tá bom Então Vamos lá Vamos aqui Primeira coisa que você entra É que é a cozinha Que tá quebrada Porque Ai, é uma longa história É uma longa história Eu vou te explicar depois Tá bom Ah, então tá, né Aqui É a minha sala Onde eu sento e assisto A série do meu pai Que é o Flash Ah E Gloob Tu assiste? Não Eu não assisto Gloob Gloob não Eu prefiro Netflix Ah, tu tem que assistir, né Porque eu tenho o melhor O melhor desejo do mundo Não Mas já Eu falei que eu ia assistir Só que eu não tive tempo ainda Ah Blá, blá, blá Eu tô assistindo um canal no YouTube É o do Nolian Aí não dá tempo Ah, não, não Sabe qual que eu gosto? Eu gosto da ItBin Júlia É muito melhor Não, esse é tal de Qual é o nome? ItBin Júlia Não, esse aí eu não conheço não Esse aí é menino Ah, a mais legal de todas Ela tem um monte de coisa legal no canal dela Tem Eu vou dar uma olhada depois Mas eu vou dar de Não, mentira Não vou dar de like Nossa, vai dar de like Não, brincadeira Eu não vou não Porque todo vídeo tem que ter like Tá bom Vou mesmo Tá, ó Aí eu te apresentei, ó Vem cá Essa aqui Desculpa Essa aqui Não, na verdade A cozinha era aquela Essa aqui é só a sala de jantar E essa aqui é a sala de estar Aí aqui, ó A gente tem O Banheiro Ah, que bosta Ah, o que? Ah, não Gostou? Não, mas é só o banheiro Vem cá Eu vou te mostrar agora Você vai achar a parte mais legal aqui agora A gente tem uma piscina Que você não pode entrar Eu já tinha visto Ah, tá bom então Desculpa Tinha assim, tinha assim Tinha assim E aqui em cima Dessa vez Cuidado que tá chovendo Vem por aqui, ó Vai ter que ir correndo Ah, tô nem aí Cuidado Ó E Tá E aqui É outra sala Que eu não sei pra que tem duas salas E esse é meu quarto Ah Nossa, que pequeno Nossa, não fala assim do meu quarto Você vai gostar do quarto do meu pai Então é bem maior Você viu É bem mais maior de grande Aqui, ó Esse é o quarto do meu pai Nossa Pula, pula, pula Não, não pula na cama dele, não Ah, que bico é muito legal Vamos continuar pulando Pula, pula É só não saber que a gente Vai pula, 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 pula Tá, agora a gente tem que sair Senão que se ele chegar aí Voado rapidão Aí vai dar problema pra gente, ó Vem cá Eu vou ensinar como é que desce, ó É bem legal, ó A gente tem a escada, né? Ou então a gente pode só fazer assim, ó Fica aqui assim pra eu te mostrar Ah, deixa eu ver Trai! Ah, legal Gostei Gostei Tem que pular e cair no sofá Pra não machucar Ah, vai se você não me empurrar no sofá Ah, desculpa Porque eu errei Ah, sabe o Ladybug É, a gente se conheceu Um dia atrás, né? Aí, sei lá Eu tava pensando em tudo que a gente passou Que não foi muita coisa Mas, né? Ih, sei lá Eu acho que eu tô gostando de você Sério? É, é verdade Ah, eu também gosto de você É, é sério? Aham Não, não Mas é tipo gostar gostando Ou gostar gostando? Gostar gostando Gostando, gostando, gostando Aham 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 Então, tá bom E vamos terminar de conhecer a casa? Sabe por quê? Porque aquele maldito do Cat Noir me largou E tanto também Eu não quero nem saber Ah, e... Tá E agora você vai ficar comigo? Tipo Ah, se você quiser, né? Ah, então Tá bom, né? Iba! Esse Cat Noir vai ver só Ah, e depois você me apresenta esse cara Porque se ele fizer alguma coisa com você de novo Pode deixar que eu O homem mais rápido do mundo Eu vou dar uma surra nele Beleza Beleza Tá bom Ah, a gente pode terminar de ver a casa Se você quiser O quê? A gente pode terminar de ver a casa Ah, não Tô com preguiça Eu vou pra casa Eu vou pra minha casa Sério? É Mas você vai voltar? Vou Mas eu já consegui o que eu queria lá Eu já vou contar pro Cat Noir Tá bom? Tchau Ah Isso Tá bom, né? Tá bom Tchau Tchau A porta não é aí, não Ai Meu Deus Tá chovendo Ela vai doida no meio das árvores Ai Mas enfim Eu consegui falar pra ela Que eu gosto dela Finalmente E agora eu vou tomar café Porque, meu Deus Que coisa que aconteceu antes do café da manhã, hein? Caraca